Vamos adiante, 59 presos tentaram fugir na tarde de ontem. Foi no município de Luiz Eduardo Magalhães, que fica a 950 quilômetros de Salvador. Por sorte, a polícia conseguiu impedir. Temos as imagens, fotografias, não é isso? São as fotos da revista na cela, né? Os policiais descobriram um túnel. Olha só as imagens do túnel que a polícia descobriu. Tinha até iluminação própria. E o túnel dava acesso à rua. Os policiais aprenderam parte do material cavado no túnel e colocaram os detentos para passar a noite dentro de um caminhão baú, já que as celas estão passando por reformas. Olha só o material apreendido pela polícia. O material apreendido pela polícia. Olha aí os presos amontoados em um espaço. Agora no caminhão baú, os presos sendo colocados no caminhão baú. Gente, eles que vão ser transferidos, já que as celas passam por reformas. E este é o caminhão, este é o caminhão baú, ali dentro. São os 59 presos que estão ali. A gente já está na ponta da linha com o delegado Rivaldo Luz. Delegado, muito bom dia. Obrigado pela sua atenção aqui ao vivo no Hoje em Dia Bahia. Temos as imagens. Eu não sei se o senhor está acompanhando aí pela televisão. Estamos aqui com as fotos do momento da transferência dos presos. Inclusive, eles amontoados em um caminhão baú, delegado. Por quê? Muito bom dia, delegado. Bom dia, na verdade, eles não foram transferidos, não. Eles só ficaram porque estava chovendo muito aqui. A gente não teria como dar um abrigo para eles. A gente conseguiu um baú por enquanto, até a chuva passar. E eles retornaram para outra carceragem, entendeu? Eles não ficaram no caminhão baú, não. Então, eles já retornaram? Eles já estão em uma outra carceragem, é isso? É outra carceragem. Enquanto determina a forma dos danos causados, foi a tentativa de fuga, né? Mas essa carceragem não é a mesma onde eles estavam, já que essa está passando por reformas, correto? Isso, isso mesmo. Essa está sendo tampado buraco com brisa, com chapa de ferro. Estamos fazendo, retirando todos os pertences em excesso que tem lá dentro. Estamos lavando, limpando tudo. Para tentar evitar novas tentativas de fuga, né? Bom dia, delegado Rivaldo, que está falando da Renata. Foi surpresa para a polícia encontrar esse túnel aí? Bom, Renata, esse período de final de ano é bem típico, né? A gente fez uma revista na sexta-feira à tarde. Em dois dias, eles conseguiram fazer esse túnel. Os policiais perceberam que o barulho durante o fim de semana foi muito grande, de cantoria. Aí, a gente resolveu fazer uma revista, uma entrevista ou preta, no final da tarde, porque nunca faz. Como estava chovendo muito, já estava pronto para fuga. A gente entrou e achou o túnel, a areia, já material tudo preparado para fuga, já. E parece que nessa época do ano acontece muito isso, né? Porque no Piauí, agora, ontem, a polícia encontrou um túnel com mais de 20 metros de extensão. E aí, já é uma coisa comum. Eles estavam fazendo revistas em casas, em volta do presídio, e encontraram esse túnel com 20 metros de extensão no Piauí, no estado do Piauí. Então, essas revistas já são de costume nessa época do ano, porque sempre acontece isso. A gente faz sempre duas, três revistas, revistas, tem anais. Na semana, 79 anos, a gente faz quase diariamente uma revista, que mobiliza quase todo o policial da cidade, que está sendo esperado, polícia militar, polícia civil. A gente tem cerca de 80 presos no lugar onde cá tem que ir. Então, a gente tem que fazer revista quase que diariamente, para poder evitar que tenha novas fugas. Mas tudo, de qualquer forma, o trabalho dobraria com as polícias, né? E a situação está controlada agora, da Begada? Então, está tudo sob controle. Nós estamos voltando com a convície da Prefeitura das Polícias Militárias, do Sítio Cerrado, para a gente poder fazer a revista bem inuciosa e fazer toda a reforma da carceragem, né? E tem um lugar já certo para esses presos ficarem lá sem nenhum problema? Não, a gente tem um lugar que se perde, o que a gente está com a polícia militar, eles estão nesse lugar enquanto acaba essa reforma, que deve acabar no final do dia. Tá bom, delegado. Obrigada pelas informações. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado, Renato.